Hoje eu vou mostrar três exemplares da coleção didática. Eu vou começar por esse caranguejo aqui. Esse é um crustáceo decápode do gênero cataleptódios, acredito eu. Talvez um cataleptódios florídanos ou algo próximo. Aqui os olhos dele estão recolhidos. Quando o caranguejo está vivo, manter os olhos dessa forma confere grande proteção e pode evitar que ele perca um olho, o que poderia trazer a ele um grande prejuízo. Algo que chama bastante atenção e que contrasta com o resto da coloração do corpo é a cor dos quelipodos. Bom, na verdade é apenas o própodo e o dáctilo dos quelipodos. Eles são escuros com a cor que varia entre o marrom e o preto. Essas conchas bem pequenas são de uma espécie de gastrópode marinho. Apesar de pequenas elas são muito bonitas. O mais interessante é que essa espécie apresenta uma variação muito grande no padrão de cores. Por exemplo, essa é preta com pequenas manchas brancas. Essas têm manchas brancas maiores com um contorno preto e o resto roxo. Já essa aqui possui uma listra branca em toda a sua superfície. E vocês podem ver que as demais conchas apresentam padrões diferentes. Esses moluscos alimentam-se de algas e podem ser encontrados na praia com bastante frequência. Isso que eu tenho aqui nas minhas mãos é um animal do filo porífera. Esse filo inclui as tão famosas esponjas do mar, como é o caso dessa aqui. Mas não apenas espécies marinhas, já que também existem espécies de água doce. Esses animais alimentam-se filtrando a água. A água, contendo partículas, entra através de poros na superfície da esponja. Daí o nome do grupo porífera. Elas possuem poros. As esponjas também possuem conócitos. Os conócitos são células com flagelo que batem, produzindo um fluxo de água. E é esse fluxo que permite o movimento da água no interior da esponja. Essa água é filtrada por ela e depois é exalada através de uma abertura denominada ósculo. Durante muito tempo, as esponjas foram consideradas plantas. Até que os naturalistas da época chegaram à conclusão de que na verdade tratavam-se de animais. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, clique em gostei e comente aqui embaixo. Bons estudos e... Até a próxima!